Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson galera, começando aqui mais um vídeo do canal E manos, hoje eu trouxe pra vocês finalmente a minha primeira gameplay aqui do PUBG Mobile Nessa versão que foi vazada na versão 0.5 Inclusive se vocês quiserem baixar o link de download vai estar aqui na descrição pelo site lá do canal Um site que eu criei recentemente, então passa lá pra poder apoiar E o link do download aqui dessa versão vai estar lá pra vocês darem uma olhada e baixarem caso quiserem Mas enfim galera, vamos lá que mano olha isso, tudo em inglês Vamos logo pra Cienda que manos, aí na moral velho, é muito bom jogar em inglês Na moral, não tem coisa melhor do que isso não, porque ninguém merece jogar com tudo em chinês cara, pelo amor de Deus Mas vamos lá, criei meu personagem como? Grisalho, tranquilo, favorável, caiu o cara aqui Só não sei onde Não sei se ele caiu em cima Esse cara caiu em cima velho Esse cara caiu em cima Cara, eu tô achando que tá bem claro mano Tipo, não sei se é porque Eu não sei se é porque eu deixei o gráfico no médio Não faço a mínima ideia Mas tem cara aqui E tipo Cara, eu tô com medo Jogar sem fone mano Sem fone de ouvido é complicado Opa, já era Olha lá galera, se liga ali no canto que aparece A GYT, no caso apareceu com a bandeira do Brasil Porque eu sou do Brasil, obviamente Tipo, quando começa, quando você cria um perfil no jogo Tem como você selecionar o teu país, tá ligado? Então isso é muito bom E cara, já conseguimos o que? Uma CAR Conseguimos uma SCAR E já é Legal e bonito mano E cara, o jogo tá bem otimizado mano Eu tô rodando aqui com o gráfico no médio Gravando Deixa eu ver A pré-sombra nem dá pra ver direito Mas Mano, eu tô achando o gráfico muito bonito Tá sensacional velho Pra uma versão beta Pelo amor de Deus Tá muito bom E tipo Eu tô jogando aqui como convidado Não tô criando Eu não criei uma conta pelo Facebook Nem pelo Twitter Então Aqui é só pra testar mesmo Pra mostrar pra vocês Como é que tá funcionando tudo e tudo mais E Ver também que o jogo tá muito otimizado cara Isso é muito bom Se liga como o bagulho brilha no chão cara Isso não acontece quando o gráfico tá no mínimo não Tá ligado? Por isso que eu tô me impressionando Que eu tava deixando o gráfico no mínimo Porque eu preciso de mais desempenho Eu tipo Eu prefiro mais desempenho Do que Do que Rodar o jogo com o gráfico mais bonito Tá ligado? Mas aqui não Tô conseguindo rodar o jogo Até que bem Há uma taxa de FPS Que varia entre 30 FPS Mais ou menos E com a qualidade gráfica mediana Então tá muito bom E tipo Aqui vai ser a versão Que vai vir o mapa novo Tá ligado? Mas tipo Não vai ser a versão Que a gente tem lá na China Com vidro nas janelas Então não esperem isso Tá ligado? Só vai vir de grande mesmo O mapa novo Então É mais ou menos isso que vai vir Tinha outra cara ali Então seria tranquilo Se Se eu não tivesse achado essa aqui Ah galera E outra coisa aqui Lembrando pra vocês Que tipo Nessa versão aqui Vocês estão vendo Que tá tudo em inglês E muitos de vocês também Podem Talvez pensem Ah Robson A próxima atualização Não vai ter idioma em português não? Galera Isso aqui só é uma beta Só é pra poder testar O novo mapa Testar as novidades Que vieram Nessa versão O novo mapa As novas armas Mas que no caso Opa Que no caso É a Winchester Aí sim Que no caso É a Winchester É a nova pistola lá Que agora não me recordo o nome Também tem a outra arma aqui Meu amigo Cadê? Beleza É a Winchester A nova pistola E a 12 do cano cerrado E eu deixei minha Kombi lá atrás Mas não tem problema não Então Essa atualização Essa versão vazada Vamos dizer assim É só pra isso Tá ligado? Pra testar essas novidades E isso não significa Que não virar o idioma em português Tá ligado? Até porque Eles não vão tirar uma coisa Que já tem Que é boa Tá ligado? Então Podem ficar tranquilos Em relação a isso Opa Carro 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 Cadê o carro? Foi pra lá? Foi pra lá Levou Opa Mataram 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 o meu bote Vai lutear Vai Afirmando Ele se abaixou na hora Toma Alejandro Nara Eu não faço a mínima ideia De qual país Opa Tem um cara lá Eu não faço a mínima ideia De qual país É aquela bandeira dele ali Olha só Ah vai Pelo amor de Deus Rapaz Bote Mano O bote tá muito doido ali Bebeu o cachaça A noite toda ali Como tá Indo pra um lado Vai pro outro Pensa na ex Aí tipo Opa É isso moleque Mano Ah bote Não me ferra né cara Não me ferra Pelo amor de Deus Fica aí Pode ficar aí Pensando na sua ex E tal Que eu vou lutear meu bagulho Em paz Opa Silenciou do sniper Tamo GG Tamo GG Moleque É que enfim Esqueci minha Minha mira lá no loot Cara Quando fui trocar pra M4 E sim Eu prefiro mil vezes a M4 Não mil vezes Mas tipo Eu prefiro muito a M4 Do que a Scar Tipo O dano é o mesmo Mas Sei lá cara A gente tô meio que acostumado A jogar de M4 Tá ligado Ai Não faço a mínima ideia De onde esse cara tá Foi quase o bag Foi quase Bateu até um medinho De falecer aqui Mas tipo O cara veio no aberto Tava com cover Então tava Mais fácil pra mim Do que pra ele Agora Bora pegar o que tem Nesse drop Isso é né Se tem alguma coisa Me drop Opa Assim não resisto Perdi colete Já recuperei Ótimo Não vou nem loot Ele agora Tipo Acabou de rolar Um tiroteio Mostramos nossa localização Não é bom Ir logo assim Assim pro aberto Não E galera Eu dei uma diminuída Aqui no gráfico Porque tipo O FPS Tava caindo muito Cara Aqui nesse local Que tem muita vegetação Que tem muita casa E tal E tipo Vocês sentiram Uma grande Piora nos gráficos Eu não sei nem se o nome É piora Mas tipo Uma Decadência nos gráficos Então foi por conta disso Que eu diminui o gráfico Que tipo O FPS tava caindo Bruscamente Tá ligado Então Eu preferi optar Por desempenho Do que rodar o jogo Com gráfico mais bonito Porém lagado Tá ligado Então é isso Aparentemente Ninguém passou por aqui Mano do céu Deixa eu jogar logo Essa munição aqui fora Supressor E eu acabei pegando Munição de novo É brincadeira Ótimo Você vem pra cá Perfeito Perfeito Aqui é como Aqui é pra ganhar Mano Não é possível Cara Não é possível Com tudo de M4 De AWM Pra perder Não é possível não Vamos ganhar Por favor Vamos pra lá Então Vamos ter a como Ah é assim Isso que eu tô De silenciador Ah mano Tá igual Outro bote Velho O cara vai pra um lado Vai pro outro Olha Não morre Porque eu não mirei na cabeça Porque fico com medo De gastar munição em vão Agora foi Aí sim Aí sim Cara Agora que eu fui ver Mano Isso aí Mais 4 Delícia Dá uma olhada aqui Se não tem ninguém Aqui na negativa E muitos de vocês Perguntam pra mim Nos comentários Quando eu falo Negativa 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 Galera Negativa É quando você Pega o ponto Mais assim Vai ser um meio Complicado de entender Porque eu vou falar Negativa da mesma forma Tipo Negativa É quando você Pega o ponto Mais Como é que eu posso dizer Menos visível Do mapa Vamos dizer assim Ou seja O mapa mais negativo Por exemplo O cara que tá lá em cima Aqui eu tô na negativa Dele Tá ligado Eu tô nos limites De onde eu posso ficar Pra ele não me ver Ou então Nos limites Onde eu posso ficar Pra eu não Tomar gás Então É um Assim Eu estou explicando Da forma mais básica Possível Pra vocês Entenderem um pouco Do que eu tô falando Tá ligado Tipo Pro cara que tá lá Eu estar aqui Tipo Eu tô aqui Aí o cara começa a tirar em mim Eu desço pra cá Então Aqui eu tô ficando Na negativa É mais ou menos isso Só pra vocês entenderem Assim de uma forma prática Olá Oh 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 Yeah O cara pegou o drop Coitado O cara pensou Não Deixa eu procurar Pra ver se tem alguém aqui Pô Uma só na cara Ali não era Ali não era bot não Velho Tipo Pegou drop Assim Não era bot Mas nem ferrando Vamos lá Que só saem Mais dois Ué Serão Tipo Totalmente sem emoção Ganhei assim Beleza Morreu pro gás Os dois últimos caras Mas é isso galera Como eu falei Teriam bots Como eu já previa Que teria muitos Porque É minha primeira partida Tô no level 1 Na conta Guest Que eu criei Na conta de convidados Mas é isso Esse vídeo Só foi pra mostrar Mesmo como é que O jogo está se portando Pra mim O jogo está rodando Praticamente da mesma forma Que está rodando Da China Tá ligado E isso é muito bom Porque mostra Que o jogo está Com desempenho Muito melhor Do que estava anteriormente Porque no da China Estava rodando melhor Agora os dois jogos As duas versões Na verdade Estão batendo de frente Em termos de desempenho Em termos de conteúdo Agora que veio esse mapa E que virá De forma oficial Futuramente Na Play Store Mas é isso galera Deixa o seu like Se você gostou Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu E aí